Para mostrar na prática que a saúde vem em primeiro lugar, a Yama, montadora japonesa de maquinário compacto, criou para o seu time de colaboradores em 2022 o projeto Yama Mais Saúde, onde uma vez ao mês é realizada uma ação. O projeto Yama Mais Saúde, que traz mensalmente uma atividade para os colaboradores da Yama, e esse mês estamos aqui com o pessoal de Osasco, fazendo um aulão de vôlei. Eu acho que o pessoal está curtindo bastante, uma atividade bem diferente, que além de fazer uma atividade física, eles saem totalmente da rotina. Da fábrica da Yama, localizada em Dayatuba, interior de São Paulo, os colaboradores seguiram até o ginásio de Osasco, onde uma equipe técnica do Osasco São Cristóvão Saúde, um dos times femininos de vôlei mais tradicionais do Brasil, estávamos esperando. E hoje estamos aqui com o pessoal do Osasco, onde a gente tem um patrocínio com eles, na Superliga, durante todo o ano que vem. E hoje a gente está tendo uma interação aqui com os funcionários, para promover a questão do esporte. É uma atividade que a gente faz todo mês, com os funcionários. Então, esse mês a gente está fazendo vôlei, a gente já fez ciclismo, caminhada. Isso é bastante importante, porque realmente gera uma... os funcionários trabalham mais contentes, quando tem esse tipo de integração. Realmente com a equipe do Osasco, uma equipe profissional do vôlei. Na chegada já encontramos um time de peso. Fabi Alvim, bicampeão olímpica, Júlia Muralha e Kei Alves. Mas, acredite, este time é quem irá dar a aula de vôlei. Para nós da família Osasco, é um prazer receber a equipe da Yamar, como um dos principais patrocinadores da nossa equipe na temporada. Para uma dinâmica que envolve o vôleibol, mas sim proporciona uma interação entre os funcionários da empresa com a nossa equipe. Então, trazer um pouquinho a Yamar para o universo do vôleibol é muito gratificante para nós, porque o Osasco Vôleibol compartilha dos mesmos valores que a Yamar no mercado agro-brasileiro. Instruções repassadas, hora de começar o treino. Teve um momento do aquecimento e de relembrar os passes de vôlei. No final, teve até dancinha. Molejo essa galera tem de sobra. Um momento para cuidar da saúde e ainda por cima, se divertir. Quando você está trabalhando, acho que o estresse, a cobrança é muito grande. Então, quando você consegue, principalmente, você vivenciar junto com o esporte, junto aqui com a gente, brincando, se divertindo, acho que dá uma aliviada, tira um pouquinho dessa sobrecarga. E está sendo muito bom fazer essa experiência aqui com o pessoal. Dá para ver que todo mundo está se empenhando, está todo mundo querendo aprender, todo mundo querendo brincar. Acho que isso que é o importante, é o que está valendo hoje. Depois da aula, aquele momento de ed que a gente adora. Afinal, não é todo dia que se tem a oportunidade de jogar com um dos melhores times femininos de vôlei do Brasil. Falando em Tieti, o Marcas e Máquinas aproveita para registrar a primeira entrevista do Asaf, filho da Fabi, que roubou a cena no aulão. E não duvido nada que um dia possa vir a ser um craque do vôlei, como a mãe. Oi. Fala, tudo bem? Oi. Fala, eu sou o Asaf. Oi, oi. Pose para a foto final. O registro desse dia que certamente ficará para sempre na memória dos colaboradores da Iama. E aí Legenda Adriana Zanotto